Bom dia a vocês que acompanham a hidroponia do Broca, hoje é quarta-feira, vou mostrar para vocês o resultado que está dando, a bancada 1, já está quase terminando ela, desocupar ela, as alfaces, essa é a primeira produção deste ano, ela deu uma estioladinha, quase que choveu, eu não soube controlar a nutrição dela, porém já está dando para vender, esses buracos agora eu vou repor, as mudas, porque eu já vendi aquelas que estavam lá, na bancada 2, essas rúculas, e vou plantar mais alfaça aqui também, os coentros, olha o jeito que está pessoal, primeira vez que eu estou produzindo coentros também, na hidroponia, a cebolinha também, Está ficando tudo bonitinho, tudo verdinho, essas mudas é o que eu estou fazendo, é rúcula, alface vaneranda, e rúcula também, e tem um coentro, que está nascendo ali, olha, isso aqui é a bancada 1, E eu estou só, passando essas alfaces, para frente, para me implantar, as outras mudas para cá, né, igual eu vou fazer, que essas rúculas aqui, essas aqui, está tudo desocupado, essas rúculas aqui, eu vou passar para lá, para onde está aqui os alfaces lá, que estiolou, aquilo lá é para o meu consumo, né, Isso que eu tenho para vocês aí, talvez no final de semana, eu faço essa da parede funcionar, que as que a bandejinha de mudas, é 200 mudas pessoal, Essa é a alface que eu estou colhendo para a venda também, graças a Deus está dando resultado, até mais para vocês, fica com Deus, No próximo vídeo, eu já mostro para vocês, o jeito que ficou a bancada, com reposição de mudas, de alface, até mais, fica com Deus,